Amados, nós os saudamos, uma fonte de luz original vinda do elemento da consciência de Deus está fluindo em direção ao plano da Terra, esta luz contém um potencial profundo de frequência de vida concebido para a autodescoberta e para a consciência da humanidade, no planeta há a aceleração vinda de uma marca energética que está sendo forjada através dessa luz, isso está acessando o próximo nível de transição do novo amanhecer da Terra, no final de julho, o Sol se reposicionou mais uma vez em relação à Terra, criando a ativação de uma série de raios poderosos que penetraram no centro magnético do planeta, a rotação do planeta mudou naquele momento, abrindo essa marca da consciência, ativando essa aceleração que começou a transmitir a partir do centro da Terra para fora por todo o planeta e para o Universo, este acontecimento anuncia um novo começo conforme a energia da Terra passa por uma reconfiguração total, ressonância completa, seu plano da Terra foi aberto e alinhado com uma frequência multidimensional em seu Universo residente, pela primeira vez, há uma ressonância multidimensional completa entre a Terra e o resto do Universo, este é um acontecimento significativo dentro do Universo e para a Terra, é pela primeira vez a Terra está em alinamento direto de frequência energética com a consciência que existe em nosso Universo, essas frequências estabelecidas deram nascimento a uma marca da concepção de completude, que deve ser sustentada como um espelho para dar suporte ao despertar da Terra, este é o próximo passo adiante da Terra, esse alinhamento de frequência permite que a energia coletiva da Luz de Deus floresça e expanda-se na Terra, a Luz de Deus ressoa em sua assinatura divina única dentro do seu coração, há uma ressonância vinda disso que é chave para o outro nível de despertar, Saiba que você carregará este aspecto da consciência energética coletiva dentro do seu coração multidimensional, este fluxo coletivo da Luz de Deus deve aumentar o potencial individual para o seu despertar, para aqueles de vocês que estão no caminho, vocês serão movidos naturalmente por esse fluxo coletivo de consciência para alinhar-se com o seu potencial maior do eu, realidade sagrada, essas novas ressonâncias energéticas da Luz de Deus na Terra abrirão e darão nascimento a um aspecto mais completo de realidade sagrada em você, isso permitirá que você experimente, estabilize e ancore um novo reino de realidade de verdade alinhando você com o seu eu superior sagrado, você se sentirá propelido adiante para uma nova fase de realidade que pode parecer como território desconhecido e pode trazer experiências não familiares de sentimento de confusão e desorientação, saiba que é uma fase temporária que gradualmente irá estabilizar-se em você conforme os seus sistemas se ajustam ao seu novo fluxo de consciência, você está sendo solicitado a soltar e abrir-se ao caminho que está à sua frente agora de forma mais completa, isso significa reivindicar a sua jornada plena como o guerreiro e mover-se conscientemente em sua vida diária com o propósito expresso de viver no momento, ao escolher mover-se e reivindicar a sua jornada desta forma, você pode ser plenamente utilizado para o seu propósito para cumprir a sua missão, viver conscientemente dentro de um momento é a mover-se para um estado de autorealização ao reivindicar totalmente a sua criação, é aí que você pode se reconectar com a verdade, o seu caminho, cada um de vocês teve um caminho individual para percorrer nesta vida, uma jornada de autodescoberta conforme você tomou o seu lugar em seu mundo, se for necessário que você tenha um papel principal ou que trabalhe por trás do palco, você precisa estar comprometido a fazer esse papel através da verdade e da perseverança, uma vez que você permite se abrir para viver o seu destino dentro da sua jornada conforme ela se desenrola, momento a momento, você pode começar a reivindicar e experimentar clareza, não olhe para trás e não olhe para frente, não importa como as coisas pareçam ser para a mente do ego, você pode ir além da ilusão simplesmente estando em cada momento, escolha desembrulhar, explorar cada momento conforme ele surge como um presente, isso irá ajudá-lo a desenvolver-se dentro da experiência dos desafios da vida e a compreender que você está em uma grande aventura, ao escolher entrar em um estado de aceitação daquilo que está bem à sua frente agora em sua vida, você permite que a sua vida mude e flua mais facilmente, reivindique a jornada da sua vida, como um guerreiro, e abra-se prontamente para encontrar os desafios que estão à sua frente, você está sendo solicitado a diminuir o ritmo e respirar, a confiar naquilo que está se desenrolando em sua vida agora, você precisa estar comprometido com os momentos comuns em sua vida e tirar tempo para estar totalmente consciente abraçando o que está contido dentro dessas experiências, ao fazer isso você começa a vislumbrar, a compreender a verdade que é revelada por aquilo que é comum, momentos comuns, foque em construir uma base forte em você dedicando-se a alinhar-se com o mundano, explore o potencial vasto dentro dos momentos comuns da sua vida, esse é um elemento de construção essencial para você, permitido que você expanda essa base e vá em direção a tornar-se a planície em vez da montanha, há enorme alegria nesta dedicação onde você encontra o sagrado dentro de você, a mente do ego irá querer tornar-se grande, ser vista, tornar-se a montanha, é dentro dos momentos comuns da vida que as maiores verdades serão reveladas a você, você não tem que ter todas as respostas, a sua mente do ego pensa que sabe as soluções e compreende tudo, e ela não sabe nem conhece, a agenda do ego é construída através de um entusiasmo iludido, as soluções propostas pela mente do ego surgem a partir de percepções equivocadas e avaliações incorretas do que realmente está acontecendo, você fica preso entre o medo e a dúvida com as opiniões constantes da sua mente do ego, é precisa compreender, então surge a resistência onde você se encontra em sua vida, descontente com as percepções equivocadas do ego, que você está arrebatado dentro do mundano, o que é preciso agora que você escolha trazer a sua consciência para encontrar os sentimentos que surgem através desses desafios, traga uma dedicação ao momento, para dentro da experiência que está bem à sua frente, ao permitir a realidade de encontrar o sentimento em você, há um potencial puro de autolibertação, quebrando velhos ciclos, ao aceitar o papel que você teve em sua própria criação, a mudança pode acontecer, isso acontece porque a energia da ilusão é neutralizada e você está quebrando velhos ciclos ao tomar a responsabilidade pela sua própria jornada, você para de fazer o antigo papel de vítima, não importa o quanto a situação seja intensa, a mudança sempre pode acontecer, ao reivindicar a sua criação de uma experiência, você pode transformar a energia da situação e atravessar a ilusão, abrindo-se para a clareza, para a verdade, ao encontrar este momento e conscientemente escolher aceitar aquilo que está bem à sua frente, há um novo potencial disponível dentro da situação que floresce, todo este processo é a ação do seu movimento consciente, que na realidade é a autodevoção à sua jornada, ao seu próprio caminho, através da autorreflexão e da sua própria perseverança, você pode transformar e sentir-se estável em seu caminho, fazendo a ponte para a profundeza dos seus medos, saiba que dentro do seu próprio coração você está recebendo o suporte sagrado do seu eu superior, conforme você deseja sentir, você é levado para além da ilusão, a clareza sempre surge da vastidão do seu coração, uma solução simples pode se apresentar em torno de qualquer situação problemática, alegria e paz, a humildade de aceitar o lugar onde você se encontra e o que está à sua frente é onde a alegria e a paz surgiram em você, inspiração para seguir um caminho porque você vê, percebe ou sente, ou simplesmente sabe que está correto, é aí que você encontra um aspecto profundo da sua sabedoria interna, ao trabalhar pacientemente e de forma estável em equilibrar a sua disciplina interna e corrigir a sua atitude ao reivindicar a sua criação, você verá que as obstruções que estão entre você e os seus objetivos simplesmente se dissolverão, a sua vida tem significado profundo dentro do universo, e através da construção de momentos coletivos da sua gratidão interna você pode tornar-se uma inspiração que é criada para outros seguirem através da sua própria ação consciente, todo este processo da sua vida envolve estar aberto às formas escondidas e diferentes pelas quais o fluxo divino trabalha em sua vida, você precisa desejar e estar preparado para seguir esse caminho de guerreiros, que é feito para trazer você à profundeza do aprendizado e da compreensão da sua humanidade e revelar a parte sagrada do eu, você precisa esperar pacientemente que o seu próximo passo seja revelado, ao tomar a posição de espera ativa, as revelações podem acontecer para você, esperar ativamente permite que você entre num lugar de quietude e alinhe você para receber compreensões e verdade para os seus próximos passos, a mente do ego irá querer mover-se, fazer algo, somente respire, solte e simplesmente espere pela clareza, por uma porta que se abra, você será naturalmente elevado, sem esforço dentro do ritmo do seu fluxo sagrado, diminuindo o ritmo, de fato, o seu cenário diário providencia tudo o que você precisa para crescer e descobrir o significado da sua vida, com a diminuição do ritmo e entrando em um estado de aceitação de tudo que está à sua frente agora, você se torna liberado para descobrir o seu caminho, através da autoaceitação da sua própria criação, você pode começar a brilhar dentro do seu mundo, construindo um caminho para que outros sigam o seu fluxo, tenha reverência pelo seu caminho de guerreiro e encontre conforto ao amar a sua vulnerabilidade humana, saiba que os seus antepassados que se foram antes de você, que precederam você no caminho espiritual, forjaram o caminho para você seguir, compreenda que eles não estiveram mais bem equipados que você, e que eles viveram as suas próprias dinâmicas, dentro das mesmas tentativas que você vive agora, o seu mundo está se transformando e você pode celebrar o seu caminho, não se desencoraje pelo que você percebe através da ilusão, dentro de um momento os véus se levantarão e não haverá mais ilusão e toda a verdade será revelada, utilize este tempo na terra, e saiba que no tempo de uma piscada tudo mudará, você pode alterar a sua realidade agora ou simplesmente escolher estar no momento e valorizar aquilo que você criou para o seu próprio desenvolvimento, reivindique os seus momentos, pois cada um deles é sagrado, abra-se para o avastidão do seu potencial através do seu coração com gratidão, venha para casa através do seu coração multidimensional, nós testemunhamos você e saudamos você como um guerreiro em seu caminho, bençãos, os pliadianos.